Ônibus da Helios tomba deixando dois mortos e vários feridos entre Couto Magalhães e Pequizeiro, agora no canal motorista Leandro Ferreira. O ônibus rodoviário da empresa Helios Coletivos e Cargas, que possui sede na cidade de Carazinho, no interior do Rio Grande do Sul, acabou tombando por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira, dia 30 de setembro, quando trafegava pela rodovia estadual TO-366 entre os municípios de Couto Magalhães e Pequizeiro, no interior do Tocantins, deixando dois mortos e diversos feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais são Juliano Becker, de 30 anos, e Fernanda Ribeiro da Silva, de 27 anos. As causas do acidente estão sendo apuradas. O ônibus saiu de Goiânia, passaria por Palmas e tinha como destino final São Félix do Xingu. Aos familiares e amigos das vítimas, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira.